Música Chegamos galera, boa noite pra todo mundo, Gazeta Esportiva bombando, hein? Quinta-feira de muito assunto pra discutir, né Celso, tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite, mestre, como sempre, um prazer enorme tê-lo do meu lado. Boa dia, menina. Boa, mestre, que bom ter você aqui de quinta. Olha só, já já a gente tá de volta com tudo sobre Libertadores, Eliminação do São Paulo, Corinthians em crise, será? E goleada do Palmeiras, aleluia. Isso e muito mais. Antes, dicas pra vocês. Ai, quero ver hoje, quero só ver hoje, pessoal, o que que o Celso Cardoso vai falar do Luxemburgo e o mestre também. Mas, tudo bem, tamo de volta. Bora. Olha os dois se olhando, já tão confabulando aqui. Bora pra nossa enquete do dia. Quem é o principal culpado pela eliminação do São Paulo na Libertadores? É o Fernando Diniz? São os jogadores? Ou a diretoria? Vote lá no site gazetasportiva.com e eu começo com o Celso Cardoso. Não precisa rezar. Não, é que, de novo, aquela caça às bruxas que eu... Não, não é caça às bruxas, tem três opções aí. Sim, tem três. Mas é que existe a possibilidade de ser uma mistura de tudo isso. A diretoria que contrata, o jogador que não executa, o que o técnico faz, o técnico que, de repente, também peca no treinamento defensivo. Enfim, sinceramente... Todo mundo. É, não tem essa opção, mas eu ficaria com todo mundo. Mas eu vou ficar com os jogadores. Eu vou explicar por quê. O São Paulo tá fora da Libertadores América por causa daquele jogo lá em Juliaca. Que foi o fiel da balança. E o São Paulo, naquela ocasião, naquela altitude de mais de 4 mil metros, chegou a criar, no primeiro tempo, pelo menos cinco chances claríssimas de gol. Se executa, se põe pra dentro todas aquelas cinco chances criadas, eu estaria de lá com três pontos e estaria vivo na classificação. Sabe? Então eu vou ficar com os jogadores. Porque o time cria. Quando ele cria, tem a ver com o método do treinador. Agora, quando ele erra a execução, aí não dá pra você culpar o técnico, mestre. É, a sua análise tá perfeita. Eu tô de acordo. Acho que é isso aí. Mas, o meu queridíssimo Fernando Diniz anda exagerando num lugar comum, que não lhe pertence, que é um lugar que ele não se adapta. Ele é um jeito mais inteligente do que isso. Ele insiste num time que joga pelo meio, que não tem abertura pelas extremidades do campo. Insiste com jogadores como o Juan Fran, que não acrescenta absolutamente nada. Ao contrário, retira o poder de ofensividade do jogador do lateral direito. E é uma coisa inacreditável essa história do Daniel. Só tem que jogar no meio. Jogar na meia. Com a camisa 10. É absurdamente... A gente vai discutir o jogo, mestre. Mas, na sua opinião... Não, tô falando do ponto de vista tático. Dá a enquete, mestre. A enquete. A enquete. Quem é o culpado? É o Diniz, a diretoria ou o maior culpado? Ninguém é culpado. É todo mundo vítima disso tudo. O mestre tá muito bonzinho hoje, gente. Tá todo mundo... Um fala que é todo mundo, o outro fala que não é ninguém. Não, é que... Não é o Fernando Diniz, mestre? Não. Não é? Não, é o maior culpado. Não é o Fernando Diniz. Os jogadores? É a diretoria. Ah, mas vocês sempre jogam pra diretoria? Não, no caso de São Paulo, eu jogo sim. Há muitos e muitos anos, desde que o Juvenal Juvencio sumiu e começou essa... E eu tenho até argumento pra corroborar com o que disse o mestre. Não, você votou na outra, não. Eu sei, dos jogadores. Não, você votou na outra. Mas ele tem razão do que ele tá falando. Olha, manda um vídeo pelo WhatsApp com a sua opinião, anota o número aí, 1199-479-1633. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar a falar de São Paulo, tá, Celso Cardoso e mestre? Aí vocês vão poder discorrer sobre tudo isso. Outro time paulista que não vem agradando o torcedor é o Corinthians. Olha, foi uma atuação sofrível. O Timão empatou em casa e vê, cada dia mais perto, a zona do rebaixamento. Noite de lua cheia, bonita. Lua cheia, desliga o farol. Mas nada compatível ao futebol apresentado pelo Corinthians. O jogo era na Neuquímica Arena, mas o mandante parecia ser o Atlético Goianiense. Se liga só na pressão. Pra não dizer que o Corinthians não levou o perigo na primeira etapa, teve essa chance aí do Léo Natel. No segundo tempo, o Timão até que melhorou um pouco. O João apareceu após o cruzamento de Lucas Piton, mas parou na defesa de Jean. O Atlético teve grande chance com Chico, que superou o Cássio, mas viu Danilo Avelar tirar em cima da linha. A estreia de Cazares aconteceu e olha o Equatoriano cobrando lateral pro Bozzelli tentar por cobertura. Do lado do Dragão, quem tentou surpreender foi Nicolas, carimbando travessão nessa cobrança de falta. Em contra-ataque puxado por Cazares, a última grande chance corintiana terminou com passe de Bozzelli, finalização de Otero e defesa de Jean. O Corinthians agora não tem mais jogo atrasado no Campeonato Brasileiro e olha, está a dois pontinhos da zona do rebaixamento. A situação segue preocupante, principalmente pelo que a equipe vem apresentando dentro de campo. O próximo compromisso do Timão é neste sábado contra o Bragantino, fora de casa. A gente tem que entender que aqui a gente sempre tem que ganhar os jogos. Não é de hoje que eu sei disso e os jogadores também sabem. Ver ali a gente numa posição que não é confortável, claro, isso deixa a gente desconfortável, mas a gente tem que trabalhar. E aí o que a gente vai fazer pra sair, pra começar a vencer jogos, pra gente começar a trazer a confiança de volta pra gente começar a ganhar os jogos. Eu fico muito à vontade, mestre, porque o senhor é testemunha e você também, de como eu defendo os treinadores, né? Porque ele precisa de tempo pra trabalhar e tudo mais. Mas também sei que quando você tem uma semana pra trabalhar inteira, sabe? Coisa rara no futebol brasileiro, a maioria não tem. Fernando Diniz não teve, o Luxemburgo não tem, o Coet, só tá preocupado com o Campeonato Brasileiro por enquanto. E você não vê nada de evolução. Sabe o que é nada? É nada. Ontem nós tínhamos Corinthians e Atlético Goianiense. Pela tradição, até se você comparar um com individualmente o time, o Corinthians é superior. Só que o Corinthians parecia um bando em campo. Enquanto o Atlético Goianiense, muito bem dirigido pelo Wagner Mancini, time organizado, sabe? Time organizado, propondo o jogo. 45 minutos, segundo o tempo, tava lá marcando a saída de bola do Corinthians, atacando com 4, 5 jogadores. Então, em muitos momentos, parecia que o dono da casa era o Atlético Goianiense. E aí não é só material humano, até acho que o material humano do Corinthians não é o material humano dos sonhos. Mas não é pra jogar o que tá jogando, parecia um bando, tamanha desorganização, mestre. E aí, o que eu digo é o seguinte, e aí você vê um time organizado, você vê que o treinador faz a diferença. E se o Corinthians não correr atrás de um treinador capaz de organizar esse time, o fantasma da zona do rebaixamento ou o fantasma da queda pra série B, vai se agigantar. E time grande, quando entra na zona do rebaixamento, pra sair a um Deus nos acuda. Então, ou a diretoria do Corinthians trabalha rápido, ou esse time tem sérias chances, ou sérias chances, tem grandes chances de cair, mestre. Pelo que eu vi ontem e pelo que tenho visto nos últimos jogos. Não, eu não vi o jogo, tá vendo outros jogos. Pode confiar em mim, viu, mestre? E confio em você, porque essa crônica, eu teria feito antes do jogo, depois do jogo, entende? Porque o Corinthians tem sido isso. Não é de agora, não é o Coelho, não é o Volpi. Vem desde o Carilli. Porque, sucede que quando tinha o Carilli, tinha o jogo em excelente forma, fazendo muito gol e tal, escapava da situação pior. Mas, agora... Tinha o Rodriguinho também na época, né, mestre? Tinha o Rodriguinho, que estava jogando muito a bola, que se aproximava do jogo. Enfim, o Corinthians tinha mais recursos do que tem hoje. E jogava naquele futebol da sorte, né? Fecha tudo e tenta o contra-ataque lá pra ganhar o jogo de 1x0. É sério, o negócio do futebol brasileiro é sério. Corre risco, mestre, de ser rebaixado? Eu acho que não. Eu acho que acaba aguentando a barra. Mas vai ser um sufoco, vai ser um sofrimento. Aquele negócio de corintiano tem que sofrer e tal. É que, assim, quando você olha o time do Corinthians, não é time pra cair. Mas nós falávamos uma vez uma coisa do Cruzeiro no ano passado. Nós falávamos a mesma coisa do Cruzeiro no ano passado, também não era time pra cair. Agora, o futebol que tá sendo apresentado, o Corinthians ontem, juro, finalização clara de gol, foi uma só numa jogada trabalhada pela esquerda com um cruzamento pro jogo. E não fosse o Danilo Avelar salvar uma bola, sabe, debaixo da trave, não fosse, de repente, uma outra bola na trave, o Corinthians seria perdido do jogo pra trás do Goianiense. É uma questão de organização. E a diretoria do Corinthians tem responsabilidade nisso. O Coelho, ele pode ser um cara promissor, mas, por enquanto, ele não está à altura do time principal do Corinthians. Essa é a realidade. Não, isso não resta dúvida. Ah, então, vamos lá, né? Olha, Jonas Campos chegando ao vivo do Parque São Jorge com as atualizações do Corinthians. A equipe do Coelho tá vacilando demais, jogando em casa, né, Jonas? Boa noite. Fala, Michele. Muito boa noite a você, ao Celso, ao mestre Alberto Helena, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Vacilando demais, sim, em vários sentidos, né? O Coelho teve uma semana toda pra trabalhar, se esperava muito mais do Corinthians no jogo de ontem, acabou sendo, podemos dizer, dominado pelo Atlético Goianiense, ficou muito mais próximo da vitória. E o Corinthians preocupa, tanto pela proximidade com a zona do rebaixamento, são apenas dois pontinhos, principalmente pelo futebol que vem sendo apresentado e, como você disse, pelo desempenho em casa. A arena sempre foi um trunfo pro Corinthians e agora o Timão vem pecando, vem devendo muito nos jogos como mandante nesse Campeonato Brasileiro. A gente até fez uma comparação, que a gente coloca agora na tela pra vocês, do Corinthians de 2019 com o Corinthians de 2020 até a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde estamos agora, né? São seis jogos até esse momento, até essa rodada. E em 2019, nesses seis jogos, foram quatro vitórias. Em 2020, são apenas duas. Dois empates em 2019 e três empates em 2020. Nenhuma derrota em 2019, uma derrota em 2020. O aproveitamento no ano passado, até a 12ª rodada do Brasileirão, era de 77,7%. E, neste momento, o aproveitamento do Corinthians jogando na Neoquímica Arena é de apenas 50%. Importante lembrar que o Corinthians está jogando sem a presença da torcida, que é um combustível e tanto, né? Pro Timão, a gente conhece o poder da fiel torcida, mas o Corinthians devendo muito em casa. Inclusive, se o Corinthians mantiver essa média, terá o pior desempenho na história da Neoquímica Arena, na história do clube, jogando em casa no Campeonato Brasileiro, desde a inauguração da Arena lá em 2014. Então, mais um fator que preocupa. O desempenho do Corinthians dentro de casa, Michele. Obrigada, Jonas. Então, esse desempenho também que está... Não está, mas você tem que comparar também o time, os jogadores que perdeu. O Corinthians não foi feliz nas contratações que fez. Mas o Luan... Eu fico triste de ver o Luan, porque o Luan é um cara com capacidade de resolver. Me lembra muitas vezes o Pato. E não consegue jogar. Vocês falaram aqui que era... Acho que foi uma das melhores contratações da safra ali, né? Dos times. E olha aí a situação. E ele não consegue... Está dormindo, coitado. E ele não consegue jogar, sabe? E não sei também se a torcida... A gente sabe da importância da torcida em campo, mas no momento que está o Corinthians, eu não sei também se ela ajudaria ou pioraria ainda mais. Não dá para piorar. Isso daí não dá para piorar. Veja bem, o Renato Carrocho, ele tem se revelado um treinador capaz de pegar jogadores que estão inteiramente fora de cena... É. E também colocá-lo numa situação... É, fez assim com o Maicon, cortei, com um monte deles. Né? O Douglas. Douglas. Com ele não, com o Luan não. E aí? Com o Luan não consegue. Não conseguiu. Não conseguiu. Então, alguma coisa ali está... Travando, menino. Está travando. Poxa, mas na hora de contratar, podiam ter ligado para o Renato Gaúcho e falado, Renato, sabe quando entrevista de emprego? Que você fala assim, vem cá, deixa eu saber dessa pessoa aqui um pouquinho. Mas não brinda, mas sim, eu fui o melhor jogador da América em 2017. Mas é que foi em 2017, Celso. Sim. Ele chegou... Ele tem nome, ele tem nome. É. É conhecido na praça. A VIVI do passado. Então, aí o dirigente fala assim, ó... É que nem distribuir dinheiro aí para ganhar voto. Sabe? É um contrato jogador famoso para... É, mas eu vou falar uma coisa. Eu faço muitas críticas, mas eu teria cometido o mesmo erro. Se eu tivesse oportunidade de contratar o Luan, eu também teria contratado. Eu não. Eu não ia fazer isso sem passar um monte de telefone antes. Conversar com uma galera. Um monte de WhatsApp. Ó, tia, só manda um beijo rapidinho, diretor, para o Benedito Jeremias de Souza, de Cambuí, Minas Gerais. Assiste o programa todos os dias. A gente mandou carta. O pessoal mandou uma carta. Carta. O programa todos os dias. O programa é muito animado. Você é muito divertida. Gostaria que você mandasse um abraço para o pessoal do Distrito dos Costas, em Paraisópolis, Minas Gerais, Minha Terra Natal. Jeremias, você está mandando um beijo. Obrigada pela cartinha, pelo carinho. Leio todas as cartas, hein? Leio todas as cartas. Antes da gente falar da Libertadores, ele está rindo aí. Vamos passar rapidinho pelos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, que foram definidos hoje. Olha só. Santos e Ceará, Juventude e Grêmio, Botafogo e Cuiabá, Fortaleza e São Paulo, de novo lá, Rogério Senna e São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Internacional, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Corinthians e América Mineiro. São Paulo e Palmeiras vão definir a vaga jogando em casa. Corinthians e Santos definem a classificação fora de casa. Eu vou te contar, sabe aquelas coisas da bolinha gelada, da bolinha mais pesada, porque se imaginavam Corinthians e Palmeiras, podia só dar jogo, decisão em plenas oitavas de final. E não é que tivemos aí os grandes contra, teoricamente, times mais fracos, na teoria. Isso não significa que o Inter vai ter molezinha com a Atlético Goianiense. Ou que o Palmeiras vai ter problemas, não vai ter problemas com o Red Bull Bragantino. Acho que até o Corinthians vai ter problema com a América Mineiro, mestre. Eu acho que o problema maior é esse calendário absurdo, estúpido, assassino, porque não tem o menor acabimento, em plena pandemia, você ter a primeira volta do futebol, segundo, com tantas competições acumuladas, fazendo os times jogarem um dia sem dia não. Isso é de uma cretinice. Eu sei que tem que ser um homicida para fazer isso. Tô louco, mestre. Não é homicida? É, não. Acho que é mesmo. É homicida. Mora muita gente, pandemia. Solta o aleluia, Pacheco. Olha lá. O Palmeiras goleou. Goleou. É exagero a gente dizer que o Palmeiras venceu e convenceu, seus campeões? É exagero? Me convenceu por 20 minutos. O placar de respeito, mestre. Claro. O placar de respeito, para garantir a passagem da equipe para as oitavas da Libertadores. Foi uma noite inesquecível para os jogadores do Palmeiras. Eu explico. A equipe de luxa recebeu o Bolívar e abriu o placar logo no comecinho, com o Willian. O outro gol só iria sair no segundo tempo, com o Wesley. O primeiro dele com a camisa do Verdão. Quem também marcou pela primeira vez foi o lateral Vinha. 3 a 0 Palmeiras. O uruguaio estava embalado e deu assistência para o quarto gol, de Rafael Veiga. E sabe quem também balançou as redes? Sabe? Ele. Rony. Sim, você não ouviu errado. O Rony marcou o quinto e último gol do Palmeiras. Placar final. Verdão 5. Bolívar 0. E para esse torcedor aí, me fala as seis números de 1 a 60, por favor. Só para eu testar um negócio rapidinho. Nós tivemos um grande jogo. Uma atuação convincente. Uma atuação muito boa. Que os jogadores tiveram uma grande atuação. Legal. É. O Palmeiras precisa jogar para frente. Oh! Então, é isso que eu estou falando. Quando? Eu falei aqui ontem. Queria 10 gols, Celso? Não, calma. Mas você está tumultuando. Não, Celso, fala do jogo. Calma. Se você me permitir, eu vou falar. Eu dizia ontem que o futebol do Palmeiras é ruim. Mas nem por isso eu defendo a queda do Vanderlei Luxemburgo. Cabe a ele mudar alguma das coisas. Colocar esse time para jogar para frente. E o Palmeiras tem condições de jogar para frente com mais velocidade, de maneira mais vertical. Tudo bem que o adversário de ontem é frágil. Mas jogou ontem, não jogou para frente? Jogou. Tudo bem que o adversário de ontem é frágil, que é o Bolívar, que também não jogava há tanto tempo, tal, tudo mais. Mas isso também não tira o mérito da vitória do Palmeiras por 5x0 e poderia ter sido mais. E é isso que o torcedor quer, mestre. O time jogando para ganhar. Eu não consegui ouvir o que o Lucha falou agora aí. Eu acho que ele está agradecendo ao papai aqui, ao veinho, né? Porque ele fez exatamente o que ele me pediram para fazer. Botar dois pontas abertas, velozes, hábeis. Botar o meia, não na ponta direita, como ele estava fazendo com o Lucas Lima, com o Zé Rafael. Botar no meio. Aí o cara que está aqui, recebe a bola, ele é um organizador de jogo, ele tem abertura para fazer o passe. Ele tem uma maneira de sair para jogar, sabe? É isso. O Lucha está cansado de fazer isso. Fez isso no passado milhões de vezes. E foi milhões de vezes vencedor. Então, ontem, se você pegar, você vai ver que os dois, três gols, nasceram por jogadas dos pontos. Então, meu Deus do céu. E ele tem opções, né? E ele tem opções. Tem o Wesley, tem o Gabriel Veroni, tem o Rony. Ele tem o Gabriel Veroni, tem o Rony e tem o Wesley. Que, aliás, fez um partidaço ontem, fez um golaço também. E mais, ele tem para meio armador. Ele tem o Scarpa, ele tem o Lucas Lima, ele tem o Veiga. O Zé Rafael. O Zé Rafael. É só botar os caras no lugar deles. No lugar certo. Deixar eles jogarem. Tá vendo? Tá vendo? Eu sei, meteu cinco. Olha o Messi subscrevendo o que eu falo. O Luxemburgo fez cinco gols. O Celso falou, não, porque o time tem que jogar para frente. Não, eu estou elogiando. Em vez de elogiar e falar, olha, o Palmeiras não tem que fazer uma boa partida. Mas eu estou elogiando. Quando ele fez, o time foi bem. Exatamente. Especialmente 20 minutos no jogo. Ah, para tudo. Para, para tudo. Aqui, olha quem está de volta com a gente. Põe no telão. Aê! Está de máscara, mas você que reconhece essa passe, não? Alexandre Silvestre. Seja bem-vindo de volta à nossa casa, Silvestre. Silvestre, conta para nós, do Luxemburgo, meu querido. O homem ficou bravo na entrevista de ontem? Boa noite, novamente. Boa noite, Michele. Que saudade de vocês. Que dia especial para mim. Após um rápido distanciamento profissional de seis meses, eu estou de volta. Hoje, conversei com muita gente aí no prédio da Casper, do porteiro até a superintendência. Todo mundo me recebeu com muito carinho. Eu confesso que tem sido um dia bem marcante na minha vida, pessoal e também profissional. Michele, aqui no Palmeiras... Opa, a máscara caindo já na primeira entrada. Aqui no Palmeiras, teve treino hoje regenerativo, para quem jogou ontem. E aquele treinamento mais específico com bola, para os jogadores que não participaram da partida de ontem. A goleada do Palmeiras, essa goleada do Palmeiras, classifica o Verdão para as oitavas de final da Libertadores, Michele. Olha que beleza, a obsessão. E o Luxemburgo aproveitou a oportunidade para mandar aquela espetada nos corneteiros de plantão. Será que a carapuça de alguém aí vai servir? Fala, Luxemburgo. Não sei o que aconteceu com o mundo, com essa toda essa pandemia. O mundo ficou meio maluco. Eu acho que o futebol está dentro do mundo, dentro da pandemia. Eu não consigo entender... As críticas, eu acho que elas podem existir, devem existir. Fazem parte do meu dia a dia, fazem parte da minha profissão. Mas eu acho que tem tantas coisas boas também que estão acontecendo dentro do nosso trabalho, que eu acho que é um exagero em algumas situações que elas acontecem dentro do futebol. Então, se você pegar a nossa posição na tabela do Campeonato Brasileiro, ela é muito boa. Dentro da Libertadores, nem falar. Nós conseguimos na Bolívia há 37 anos, ninguém ganhava na Bolívia. Ah, mas não presta. É o Bolívia, é um time... Espera aí, mas não... Há 37 anos que não presta. E eu tenho algumas pessoas que realmente não gostam de mim. Está bem caracterizado, já sei quais são as pessoas. Então, quando pegam uma oportunidade, eles vêm de porrada dura. Mas acontece que o casco é duro, já está acostumado com pancada, né? Então, não me incomoda e eu continuo trabalhando. Imagina, ele deve ficar bravo pra c**** que eu ganho. Ele deve falar assim, c**** merda, esse cara ganhou, né? Devia perder. Tá aí o Luxemburgo raiz, né? Que saudade desse tipo de entrevista. Você concordando ou não, o Luxemburgo se expressa do jeito que ele julga necessário e manda esse recado para os críticos. O Palmeiras, que apesar do desempenho não ter sido aquele desempenho tão sonhado, já melhorou bastante, ganhou de cinco. Tá classificado pro mata-mata. Tá obsessão ao Viverde, que é a Libertadores. O Palmeiras já tá, de forma antecipada, nas oitavas de final. Tá no top four, no G4 do Campeonato Brasileiro. Joga no próximo sábado. E já já eu volto pra repercutir a vitória na Libertadores e o jogo do sabadão aqui no Allianz Parque, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. Muito bom. Tem que acostumar a falar e não deixar a máscara cair. É difícil pra caramba. E aí, o recado foi pra quem? Foi pra você ou foi pra você? Porque pra mim não foi. Porque eu defendo o Luxemburgo. Beleza? Ganhou de cinco ontem foi do show. E eles ficam reclamando. O cara meteu cinco gols, tá classificado, e eles vão reclamar pro Luxemburgo. Falar que tem que jogar na frente. Ah, eu falei, tem que ele, eles falaram. Ah, tem que ele, tem que ele ser contratado. Ah, agora vamos de eita. Vamos lá, palmas pra ela. Muito obrigada. Deixa eu falar uma coisa. Eu mereço. A carapuça não me serve. Não? Não, óbvio que não. Eu acho que serve. Primeiro lugar, porque eu sempre elogiei o Vandale do Xemburgo quando ele mereceu. Pra mim foi um dos maiores da história do futebol brasileiro. Há dez anos você elogiou, agora você não elogiou ele nenhuma vez. A questão é que agora, as críticas, elas foram merecidas, e de minha parte, por exemplo, não vou ouvir nenhum exagero. Quando eu falo que o time não cria, que é um time medroso, que falta coragem, é o jogo que eu vejo. É o que a gente fala, é o mundo. É quem vê futebol. A torcida do Palmeiras, que deveria estar soltando foguete antes, porque estava lá disputando o Brasileirão, e tinha a maior série invicta da história, devia estar soltando. No entanto, está soltando... Cuspindo o marimbondo. É, está cuspindo o marimbondo. Está bom, boa, Fernandes Guilherme. Agora, isso aí, tudo, todo mundo tem suas fases. É claro. O Luxemburgo, que eu conheço, o amigo, gosto dele, há muitos e muitos anos, desde que ele começou, embora a gente sempre discute, principalmente a questão da seleção de 70, que ele tem uma visão totalmente errada da coisa. Mas, enfim, o Luxemburgo, como todo mundo, acerta em ela. É isso aí. Ele estava errando, quando ele montou esse time, jogando dessa maneira. Para contra-atacar. Para contra-atacar, fechado, três volantes. Depende do adversário, gente. Que bom, eu não me sinto pregando no deserto, mestre. E agora... Obrigado. Ele acertou o pé. Ele teve, nesse período em que ele errou, ele teve a sorte de ter empatado os jogos, a maioria dos jogos. E, geralmente, no último segundo da parteira. Bom, o Palmeiras estava jogando mal e não houve nenhum exagero em falar que o Palmeiras estava jogando mal. Estava mesmo. Estava jogando mal. Beleza. Muito bem ontem. Por que que você se elogia o que jogou bem? Ah, falou. Claro. Falamos. Repete mesmo. Jogou muito bem ontem. Aliás, eu disse... Sabe por que que jogou muito bem? Sabe por que bateu no cachorro morto também? Sabe por que não? Sabe por que que jogou bem? Porque ele soltou o time. Porque ele fez o que eu mandei ele fazer. Ah, porque também o adversário permitia. Aliás, é simples. E o Palmeiras... Vocês deviam me agradecer. O adversário permitia. Aliás, o Palmeiras foi primoroso durante 20 minutos. Se jogar assim os mesmos 20 minutos contra o Bolívar, aí vai ser legal. Aí todo mundo vai rodear. Eu tenho um velho mestre do jornalismo que me dizia o seguinte... Quem era o seu mestre? Era o Aristides Lobo. Ah, o meu é o senhor. Sobrinho do grande tribuno da República. E era extraordinário jornalista. O Aristides Lobo me dizia o seguinte... Helena, você é um garoto ainda? Quando eu era menino. Mas... Então você precisa aprender que o público não entende ironia. É verdade. Então você precisa maneirar. Você gosta muito de usar ironia. Eu estava ironizando, dizendo que fui eu que fiz e tal. Mas é verdade. Viu o meu amigo? Já vi isso? Ah, o esquema tático. Vamos embora. É, vocês falaram tudo isso do Luxemburgo. Vamos ver o que eles vão falar do Fernando Diniz? São Paulo, hein? Ontem, a equipe sumou mais uma eliminação, mas provavelmente o Celso Cardoso vai falar, mas com o futebol maravilhoso. A 22ª eliminação desde o último título lá em 2012. Mas o futebol foi maravilhoso. Mais uma cena desse filme de terror interminável que vive a torcida são paulina. Na Argentina, River Plate, São Paulo. Logo no começo, o mandante colocou o Thiago Volpi para trabalhar. Já aos 10, após boa triangulação, Dela Cruz achou Rúlia Novarez que mandou a bola para o fundo do gol. 1 a 0. Depois, Nátio Fernandes soltou uma pancada e Volpi fez mais uma defesa. Aos 25, o Tricolor reagiu. Reinaldo cobrou o escanteio, Diego Costa subiu no meio da zaga e empatou a partida. 1 a 1. Mas a esperança do São Paulo durou pouco. 11 minutos depois, Rúlia Novarez fez o segundo dele e do River. 2 a 1. O time paulista tentou fazer mais um gol com Reinaldo, Léo, Brenner e Trelles. Mas ninguém conseguiu marcar. Final River Plate classificado 2, São Paulo eliminado 1. Não tem como a gente arrumar desculpa nessa hora, arrumar argumento. O São Paulo não tinha para cair fora na primeira fase da Libertadores. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar. A gente jogou de igual para igual aqui. Primeiro tempo, a gente jogou abaixo. Segundo tempo, a gente melhorou bastante na partida. Mas eu acho que o São Paulo tem bons jogadores. eu olhei o que a gente tem. Sempre falei que a gente tem time que precisa acreditar mais, trabalhar mais e ganhar jogos. O senhor está vendo como a minha vida dura? Quando ela não tem os capangas dela aqui para me alvejar, ela mesma faz. Ainda bem que eu tenho o senhor aqui hoje para me proteger. E não sei. Estou em desvantagem. Gersin, não entre aí comigo. Entendeu? Agora, vamos lá. Eu sei que o torcedor de São Paulino também está cuspindo marimbondo por causa do Fernando Diniz. Só que no caso do Fernando Diniz é a frustração de o São Paulo não ganhar nada desde 2012. Só que tudo está indo para a conta dele. E ele está longe de ser o maior responsável. Ele tem defeitos que podem ser corrigidos, assim como o Luxemburgo pode corrigir no Palmeiras e está corrigindo. Sabe agora, o São Paulo está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Perder do River Plate, ele me disse que não é normal. mas para mim é. Porque é o melhor time da América hoje. E o São Paulo tem a virtude de criar oportunidades, mas tem defeitos sérios na marcação. Essa é a questão. São Paulo tem muitos buracos no setor defensivo que ele precisa corrigir. E isso se corrige com treinamento e também com material humano, mestre. Que ele não tem. Ele está tentando, mas ele não tem. Estou falando bobagem, mestre? Não, mas acontece o seguinte, ele tem material suficiente para poder reorganizar esse time. O time estava muito bem antes da pandemia, estava crescendo e tal. E sobretudo porque utilizando os jovens, crias lá de Cotia. Agora, ele é, isso eu venho falando desde o início, ele é refém da camisa 10 do... Daniel Alves. Daniel Alves é um dos maiores laterais direitos da história do futebol mundial. E é um péssimo jogador de meio de campo. Ele erra muito passe. Ele desnorteia, ele corre para todo lado e perde a bola com muita facilidade. Dá passe dividido. Se você fizer um levantamento, vai ver quantos passes dele são desperdiçados. desperdiçados. Ou são errados ou são na dividida que o jogador do São Paulo está de costas e recebe e perde a bola. É... Para um meia, meia, camisa 10, isso aí é fatal. Exato. O cara tem que saber meter as bolas. O cara que sabia fazer isso era o Hernanes. Mas o Hernanes não tem condição mais física. E aí, quando perde essa bola, para o jogo no meio, faz uma faltinha técnica ali. É, mas faz muita faltinha também. E aí, o São Paulo está jogando... Esse... O São Paulo tinha promovido aquele menino Luan para a cabeça de área para começar a jogada. Tinha ido muito bem. De repente, ele foi escanteado. Entra só para... no final do jogo. Tinha o Lisieiro que estava indo muito bem jogando ali. Tem o... Esse Sara que tem muito... Muito futuro pela frente. Vários jogadores. O Diniz, antes que pegue no teu pé, definitivamente, faz uma... Faz um rapa aí, monta um time com dois pontos. Dois pontos. Pelo menos não perdeu de goleada, né? Pelo menos não foi goleada. Olha, eu vou chamar o Capanga, é isso? É isso? Porque ele ficou falando... Ué, o Garrafa... Só tem o Garrafa que senta aqui. Sei. Só tem o... Eu sei que eu levo o Bordoado aqui. Quando não tem quem me dar Bordoada, você cuida de dar. O Flávio não dá Bordoada em você. Então, assim, só tem o Garrafa que senta aqui e dá uma discordada. Ô, Esmargarrafa, ficou falando mal de você aqui. Não quero criar caso. Não quero criar caso. Está direto falando com a gente do CCT da Barra Fonda. Você tem direito a uma réplica a qualquer coisa. O dia seguinte de uma eliminação é sempre complicado, né? Garrafa, o Raí comentou alguma coisa sobre isso. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Boa noite, Celso. O detalhe é o seguinte, né? Os caras falaram mal, né? Do Palmeiras. O Palmeiras não está muito legal, mas venceu de cinco. Eu quero ver o que eles vão falar do Diniz, né? Palmeiras no Luxemburgo até receber o crítico e venceu de cinco. E do Diniz, ontem, olha só que absurdo, em 33 anos de Libertadores, essa foi a primeira vez que o São Paulo foi eliminado de forma precoce na fase de grupos. É verdade que o ano passado houve um vexame maior que foi na pré-Libertadores para o Tagéres, né? E depois dessa derrota para o River por dois a um, a expectativa era o que está pensando a diretoria do São Paulo? O Diniz permanece, sai, tem sequência no trabalho, o trabalho é bom? O Raí, depois do jogo, ele concedeu uma entrevista. Vamos ouvir o Raí falando até sobre a permanência ou não do Diniz. Não foi só uma derrota, foi uma desclassificação que dói bastante na gente, é amarga, a gente tem que saber que quando não se consegue com um objetivo é porque tem erros, né? A gente tem que rever, mas também tem muito trabalho, tem coisas importantes que foram feitas até agora e que a gente acredita que pode evoluir. Mas é um momento de tristeza, reflexão, reavaliação. Um momento que a gente fala, foram várias eliminações, são vários anos de cheque aí que o São Paulo vem passando, então tem muita coisa a ser avaliada no clube, nós também, no nosso trabalho, com a Comissão Técnica, com o Diniz, a gente sabe que existe muito trabalho, muita seriedade, muito conteúdo, mas que a gente tem que melhorar. Tivemos duas competições, estamos fora, temos a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, então nós temos que acreditar nisso e o São Paulo tem que vencer, então tem que pensar em vencer e tem que pensar em melhorar para ter mais condições, mais capacidade, mais chances de chegar ao título que a gente quer, retomar o título que a gente quer. está aí, portanto, o Raí confirmando, está aí, portanto, o Raí confirmando, então, a permanência do Diniz, o São Paulo tem o Coritiba no final de semana e atenção, no sábado, aqui na Marquês de São Vicente, a torcida do São Paulo promete protestos, vamos ficar atentos, e só para fechar, um rápido bastidor, mostra aqui, Belo, a gente está na divisa do muro, Palmeiras e São Paulo, né, e claro, os jogadores do Palmeiras vão saindo por aqui, né, Mariório, jogadores do Palmeiras saindo, tal, de repente, sai um carro aqui, passa, vê a nossa reportagem, sinaliza, estava lá embaixo, aí ele volta de ré, é o professor Luxemburgo, veio, deu uma resinha, parou aqui, fez uma resenha e falou, rapaziada, vocês vão me chamar quando, para ir no Mesa Redonda, para bater um papo com vocês, está feliz da vida, o Luxemburgo, viu? Aê, boa, esse é o nosso Luxemburgo, mestre Luxemburgo, mestre Alberto Helena, e mestre Luxemburgo, Osmar Garrafa, muito obrigada, pena que você não está aqui hoje, viu, para me defender, porque está difícil, lidar com esses dois, está difícil, bom, e aí, vocês vão falar alguma coisa? O Raí me pareceu muito sensato, no que ele falou sobre o Fernando Diniz, apesar da maioria, a rede social, está efevescente, por causa dessa declaração, quando você contrata alguém, porque você acredita, num trabalho, numa filosofia, e as coisas não estão funcionando, como você imagina, você chega e pergunta, o que você está precisando, para melhorar o seu setor defensivo, por exemplo, qual é o caminho, para a gente tomar menos gol, sem perder a ofensividade, sei lá, você se reúne, e tenta trabalhar, no sentido de conseguir algo melhor, não é simplesmente, ah, não funcionou, tchau, vai embora, e vem outro, que não tem nada a ver, com o antecessor, coisa que o São Paulo fez, nos últimos anos, não resolveu nada. Não, o São Paulo chegou a demitir, 11 técnicos, é isso aí, dois anos, é um absurdo, o, o, eu me lembro, do Tele Santana, mestre Tele Santana, assistindo, um treinamento, não era nem dos júniores, dos juniores, era da categoria inferior, 17 anos, ele viu o neguinho ali, que pegava a bola, fazia o diabo, ele tirou, não chegou a passar nos júniores, foi direto para o, quem era? principal, Denilson Show, só ele, era só o Denilson, só ele, ele não passou no outro, foi a maior, não passou, não jogou nos júniores, foi direto para o time titular, foi escalado, entrou no time, deu um campeonato para o São Paulo, e foi vendido, por maior preço da história, na época, acho que 30 milhões de dólares, 35 milhões, é verdade, recados pelo WhatsApp, roda aí, boa noite, Michel, Celso, Alberto, aqui é o Tomás, corintiano da Vila Moraes, e eu estou com o Celso, eu acho que o culpado, são os jogadores, abraço, cara, a Gazeta Esportiva, para mim, o maior culpado, de tudo isso, é a diretoria de São Paulo, que ainda insiste no Fernandiniz, não dá, valeu, abraço, Fernando Henrique de Mogi das Cruzes. Meu nome é Luciano, moro na Saúde, eu acho que o grande problema, do São Paulo, é a diretoria, e pressão da torcida. Muito bem, nossos telespectadores, pessoal, quem estiver em casa, deixa a TV ligada, no Gazeta Esportiva, vai olhar a lua, vai olhar a lua, está laranja a lua, está a coisa mais linda do mundo, estou quase saindo aqui, para olhar, olha, daqui a pouquinho, vamos ver se os nossos repórteres, conseguem filmar a lua, né, Celso? Isso aí. Daqui a pouquinho, o Santos, ontem foi o pico do programa, de bop, a lua, o Jonas com a lua, apaixonado lá, olha, o Santos encara o Olímpia, no Paraguai, precisando de um empate, para avançar, vai golear esse time, quem conta para a gente, tudo sobre esse confronto, é o Lucas Mousset, direto da Baixada. Boa noite, Michele, boa noite para todo mundo, que acompanha o Gazeta Esportiva, ao Santos, tem uma grande decisão, logo mais, a partir das sete horas, contra o Olímpia, no Paraguai, pela quinta rodada, da fase de grupos, da Libertadores da América, o Peixe precisa apenas, de um empate, para se classificar, às oitavas de final, com um jogo, de antecedência. E para essa partida, muito importante, o técnico Kuka, não conta, com os dois zagueiros, titulares, Lucas Veríssimo, e Luol Pérez, que estão suspensos, então, o Santos deve ter, novamente, um jogador, improvisado na defesa. Outra preocupação, de Kuka, é a temperatura, o Santos treinou, sob 42 graus, em Assunção, ontem, e a temperatura, não deve fugir, muito dos 40 graus, durante o horário, da partida, de logo mais. Numa conversa, com o elenco, o Kuka, falou sobre a necessidade, de guerrear, porque o Olímpia, está mais acostumado, com essa temperatura, joga em casa, joga pela vida, Kuka falou para o Santos, igualar na raça, para se sobressair, na técnica, porque se quiser, só jogar bola, é jogo de Libertadores, e não vai ser, suficiente. É isso, Michele, um abraço para vocês, e bom final de programa, a todos. Valeu, Mousset. Não? Não, o Santos está bem encaminhado, na Libertadores América, o Kuka está fazendo, o Marinho chamou ele, chamou o Kuka de presidente, isso gerou uma ciumeira no clube, mas o Marinho tem razão, é o cara que tem que apagar todos os incêndios, e fazer esse time jogar, apesar de todos os problemas. Porque o Santos, inclusive, não tem presidente, ele assumiu agora, é o rolo, é o interino ao rolo. É um rolo. O rolo é o sombrio. Agora, eu quero dizer, preciso dizer, que o Santos, é Marinho e Soteudo, e mais, dois pontos, está arrebentando, Marinho, o melhor jogador do campeonato, e o Soteudo, Soteudo também. Agora, mais que isso, Kuka meteu o Pituca, de único volante, e dois meias. Quantos volantes? Um. Um. Um volante. De volta com o Silvestre, lá da Academia de Futebol, uma goleada do Palmeiras, é tão rara, que o torcedor, não para de pensar nisso, todo mundo desencantou, Silvá. Então, aí o Luxemburgo desabafou, a gente ouviu o Lucha falando, na minha primeira entrada, e essa vitória, além de classificar o Palmeiras, para as oitavas da Libertadores, também foi importante, individualmente, para três jogadores, que desencantaram, ou seja, marcaram, balançaram as redes, pela primeira vez, com a camisa do Verdão, casos do Rony, que foi contratado, meses atrás, do Wesley, garoto da base, melhor em campo, na partida de ontem, e do Vinha, o Uruguai, o lateral esquerdo, que, ano passado, teve, ganhou o título, de melhor jogador do futebol, uruguaio, não só como lateral, mas como do campeonato, uruguaio, os três, marcaram gols, pela primeira vez, e o Vinha, da importância, desse momento, não só para o time, como também, para os jogadores. Hacer um gol, aqui em Palmeiras, é algo muito legal, então, acho que para, mais para o Rony, que ele venia buscando, o gol, é muito importante para ele, para a confiança, para o Wesley também, que ele, ele vem da base, do Palmeiras, e é especial, quando eu jogava no Uruguai, ser da base nacional, e fazer um gol, na casa, é muito, muito lindo, então, que disfrutem, e podam, seguir, ajudando a equipe, com o gol. Próximo jogo do Palmeiras, é sábado, que vem de novo, no Allianz Parque, porém, por outra competição, não é Libertadores, e sim, Campeonato Brasileiro, Palmeiras é o quarto colocado, recebe o Ceará, do ídolo palmeirense, goleiro, Fernando Pras, que chegou por aqui, em 2014, ganhou, bicampeonato brasileiro, Copa do Brasil, batendo pênalti, pegando tudo, fazendo a festa, reencontro do Pras, com o Palmeiras, primeira vez do Pras, pisando como adversário do Verdão, no Allianz Parque, para finalizar, eu conversei com o Piriquitinho Verde, que passou por aqui agora há pouco, e com o Leitãozinho Verde também, e os dois me falaram que o Luiz Adriano, que não jogou ontem, está se recuperando bem das dores na coxa, e pode pintar como surpresa no final de semana, ainda há dúvida. Valeu, Alexandre Silvestre, muito obrigada, e muito bom ter você de volta. Jonas Campos, desculpa, Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, com a gente, Corinthians já está de olho no confronto de sábado, contra o Red Bull Bragantino, vai ter mudanças no time, Jonas, tem lua aí hoje, Jonas? Foi o pico de audiência do programa ontem, Jonas, só a lua. Ô, Michelle, estou procurando a lua cheia, para manter o romantismo de ontem, mas até agora não achei, viu? Nada de lua por aqui, mas já ouvi dizer, principalmente por você, que a lua está bonita hoje. Olha, Corinthians sim, já focado no sábado, visita o Red Bull Bragantino, lá em Bragança, fora de casa, jogo nove da noite, não deixa de ser um confronto direto, né? O Red Bull Bragantino é o 18º colocado da tabela de classificação, tem 11 pontos, se vencer, passa o Corinthians, e certamente coloca o Timão aí na zona do rebaixamento, uma rodada perigosíssima para esse Corinthians, que está flertando aí com o Z4, o Fagner volta para esse jogo, tendência de que o Coelho mexa também um pouco no setor ofensivo, o Luan não teve boa atuação ontem, após ganhar mais uma oportunidade, um Corinthians provavelmente com algumas novidades. Uma última notícia, o Timão não para esse jogo contra o Bragantino, mas para a semana que vem, para os próximos três jogos, depois do Bragantino, pode perder o Otero, porque foi convocado, está na lista final da convocação da Venezuela para a eliminatória da Copa do Mundo, então o Otero fica fora do clássico contra o Santos, quarta-feira da semana que vem, também não enfrenta o Ceará no dia 11 de outubro, e pode perder também o jogo contra o Atlético Paranaense, depende aí da logística de volta do Otero, depois de defender a Venezuela, pelas eliminatórias. Eu volto com vocês, Mi, e procurando a lua por aqui também. Veja, Janás, valeu. Então, que pena que o Otero não vai poder jogar, né? Ah, é que a história, a data FIFA, aliás, não tem nada a ver com a pandemia, hein? Mesmo sem a pandemia, a data FIFA não seria respeitada hoje. Hoje não, esse ano. Bom, último contato com o Osmar Garrafa, que está lá no São Paulo. É você, Garrafa? Michele, toda vez que tem uma eliminação de competição de um grande clube do Brasil, os rivais vêm e o que fazem? Memes na internet, né? A repercussão da eliminação. Com o São Paulo, não foi diferente. Eliminação bem precoce. Rendeu nas redes essa eliminação, viu, Mi? Bem que a galera tricolor iria ficar feliz com o pagode do Dani, se o São Paulo não tivesse sido eliminado de mais uma competição. Mas, na verdade, já virou mania. Toda vez que algum clube é eliminado de uma competição, o que não falta é zoação nas redes sociais. E os rivais da galera tricolor piraram com a eliminação precoce do São Paulo na Liberta. Você gosta de pagode, né, Daniel Alves? Então, segura esse rojão. Aí sim, hein? Nessa zoação, sobrou até para a Eliana dos Dedinhos. Ela, como boa tricolor, comentou o jogo, mas terminou a transmissão assim. E a torcida tricolor por onde anda, hein? Subiu! É, hoje em dia, o torcedor do futebol tem que ter bom humor e espírito esportivo. Porque quando vem eliminação, o que não falta é zoação. Tá certo, tá aí, Michele. É a rotina, tem eliminação, tem zoação nas redes. Isso, ó, tira o Fernando Diniz. O cara passou e gritou aqui. Repito, sábado, protesto. Amanhã o Diniz começa a trabalhar o time, que no final de semana enfrenta o Coritiba. O último protesto marcado aqui na frente do CT, você sabe como é que foi, né? O bicho pegou. Vamos aguardar e torcer que nada demais aconteça. Tá certo, Michele? Valeu, Garrafa. Perde do Coritiba para a vez. Mas se o futebol for bonito, segundo o Celso Cardoso, tem que ficar lá. Bom, enquete. Quem é o principal culpado pela eliminação do São Paulo na Libertadores? Não, não vou nem comentar sobre isso, não. O que eu já falei e a senhorita... Deu empate? Olha lá, deu empate. Enquete Celso Cardoso. Essa enquete no Xemburgo. Empatou 40% de dirigentes, 40% de jogadores e 20% de jogadores. E apesar da sua provocação, eu acho que se o futebol for bonito, mesmo que venha a perder, você tem que ter tolerância com o treinador. Claro. Aliás, essa é a torcida que menos pode falar. Porque essa torcida do São Paulo foi que expulsou do Morumbi o Casimiro. Hoje, um dos maiores golantes do mundo. E chamou o Cacá de Pipoqueiro. Titular. O Maicon, o Danilo, o Luiz Capilano, o Danilo. É isso aí. Olha, mandou o Maicon embora. Foi o cara que carregou nas costas o Grêmio do Renato Caúcho. O Danilo era vaiado. O Danilo era vaiado. Mas lá no São Paulo não estavam jogando, gente. Ah, não estavam jogando. Até o ar foi sair. Ah, não era mais. Essa torcida tem que fazer um protesto contra a torcida do São Paulo. Será que vai demorar para chegar a quinta de novo? É, eu estou pensando a mesma coisa, Celso. Tem uma semana. Ainda leva uma semana. Acabou, pessoal. Amanhã tem mais. Tchau, Celso. Tchau, mestre. Sigam o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Beijo. Tchau, mestre. Tchau, linda. Tchau, tchau.